Bem-vindos a mais um vídeo do canal, Rafael e Josi, e hoje eu vou estar trazendo pra vocês mais um episódio de Minecraft Adventure E vocês devem estar se perguntando porque o vídeo começou diferente hoje O vídeo começou diferente hoje, galera, porque como eu já tinha falado pra vocês, eu ia reapopular essa vila Aí, eu encontrei outra vila lá na Frentona, ali ó, lá pra lá, que tinha alguns villages Eu vou deixar um trecho aí de um vídeo que eu tinha gravado pra vocês, que falava dessa vila Aí, mostrando trazer os villages Infelizmente, eu tava trazendo três villages, infelizmente só consegui trazer dois de volta E um gato, né, só que o gato também morreu, então já era Agora, eu consegui trazer dois Então, de pouco a pouco, a vila vai se reapopulando Não lembro como que faz pros villages se apaixonar um por outro e fazer villagezinhos E agora? Já aqui tem mais villages, deixa eu quebrar isso aqui Pronto Repopulei a vila Olha que coisa mais rápida Não, galera, não foi rápido não, viu? Demorou até Vão todas para as outras casas Gente, pensa no tanto que demorou Demorou muito pra trazer os villages de volta Pra trazer dois villages só Ah, e eu também achei um village que estava escondido Eu achei um village que estava escondido Ele estava dentro da casa Só que a casa estava lagada e estava tudo escuro Então, aí eu falei Hum, vou consertar a vila Eu consertei tudo Eu consertei um buraco que um creeper tinha explodido E tinha uma casa que estava sem tocha nenhuma Tinha uma cama lá dentro e ele estava com água E como eu não sabia que tinha um village lá Eu pensava que era só o seu gol do freudo Eu fiquei mó felizão que eu descobri um Então, agora eu tenho duas famílias Na vila E deixa aí nos comentários Eu já peço, deixa já pra vocês Como faz para Como eu posso falar Para Fazer os villages ter filhotinhos Como faz para os villages ter filhotes Deixa aí nos comentários Que eu quero muito saber Eu estou sendo atacado por uma bendita de uma aranha Eu não estou precisando muito Eu preciso repopular aquela vila E o motivo do hoje Já que você já viu Um dos motivos de ter gravado esse vídeo hoje Foi eu puxando os villages Na vila E também que eu vou ter que Proteger bem a vila Por isso que eu vou fazer uns dois Uns três iron golems Para colocar Lá na Para proteger a vila Então Deixa eu dormir Tem um monstro por perto Cadê o monstro? Eu não estou vendo monstro nenhum por perto Vou ver para casa agora Cadê? Falei que não tinha nenhum monstro? Tudo sacanagem da turma Dorme Dormi, viu? Falei que era sacanagem Beleza, beleza, beleza É Deixa eu carregar aqui Eu quero pedir perdão Desde já para vocês Que Se o áudio estiver ruim Já peço perdão para vocês E também Agora A gente está com bastante item Que eu peguei ao longo do tempo Vamos entrar aqui Guardar as teias Ou se isso aqui Eu vou jogar fora Jogar fora Jogar fora Jogar fora Jogar fora Jogar fora Guardar Guardar Eu tive que matar um iron golem Também da vila inimiga Por causa que assim que ele Eu ataquei um village E opa Explode não Não acredito que pode ser isso Só para atrapalhar o vídeo Só para atrapalhar o vídeo Ah não Outro village Meu Deus O que aconteceu aqui Ó gente Creeper está atacando a minha vila Minha base Ô louco Nossa Estou aqui de boa E do nada Eu só ouço Destruiu o meu cercado Ah mano Fiquei triste agora Fiquei chateado agora Eu já tinha começado A gravar um vídeo Para você Só que o vídeo Deu errado Então aí Eu tive que encerrar ele Mas agora Que eu comecei a gravar de novo Vem um bendito De um village Atrapalha a construção Olha que coisa Mais boa né Mano Fiquei bravo agora Deixa eu guardar as coisas Que vai tudo lixo Que eu não vou precisar De nada disso Para fazer A proteção da vila Ah pedra eu vou precisar Bastante Só que não vai ser hoje Que eu vou fazer muralha Eu vou fazer Uma proteção muito boa Que vocês vão ver Daqui a pouco Deixa eu organizar os bolos primeiro Rapidão Pronto Agora a gente Depois a gente vê isso Eu vou lá pegar Minhas abóboras Minha plantação de abóboras Vou pegar elas Que Vocês já devem estar Me raciocinando aí né O que que vai abóbora e ferro Vocês sabem Eu já sei Por isso que aqui Já tem um número Perfeito de abóboras Bora lá pegar os ferros E vamos pegar a tesoura também Agora só resta-me Achar a tesourita Cadê a tesoura? Tesoura Cadê você? Aqui a tesoura Tesoura Vocês não devem ter entendido nada Do que está acontecendo aqui Três abóboras certinhas Eu não vou plantar Vou jogar fora também Vou jogar aqui no meu lixo Meu lixo não O lugar é semente Galera Semente Semente não é poluição Então se jogar semente no mar Provavelmente O mar vai levar a semente Para outros locais E esses outros locais Vai nascer Abóboras Entendeu? Então vamos aqui na minha mina Para fazer os benditos Blocos de ferro Mas como eu não tenho Eu não tenho muito ferro Eu vou precisar assar todos esses E colocar carvão Beleza Deixa eu quebrar aqui a abóbora E vamos colocar Os ferros já estão Esquentando Enquanto isso Deixa eu mostrar uma coisa Para vocês Eu acredito que eu tenha esquecido Eu não lembro muito bem Não Ah de novo Mano Estou surdo tudo hoje né Olha isso Já arrebentou aqui Eu estou falando para vocês Ouve bem É uma profecia do Minecraft Um dia Um dia eu vou falar Essa vila não vai sobreviver Essa vila vai ser explodida Por Creepers ainda Fica vendo Fica vendo Só vendo Quando a série estiver chegando ao fim Está tudo bugado Tem que fazer alguma Por que tem duas saposas aqui? Por que tem duas saposas aqui? Espera aí O que está acontecendo? O que? Eu não estou acreditando em isso Cadê minhas galinhas? Cadê minhas galinhas? Elas mataram minhas galinhas Ah vocês vão morrer tudo Que eu não quero vocês aqui Sai Volta aqui Você não vai Você não vai matar minhas galinhas não Pessoal me desculpem por essas cenas Mas este é o fim De duas pequenas raposas Inúteis Que mataram Minhas galinhas Eu sinto muito Para quem gosta de raposa Mas quem mexeu com minhas galinhas Mexeu comigo Mexeu com meus animais Mexeu comigo Não quero que matem meus animais Minhas galinhas Eu preciso achar outra Eu já dei fim numa Cadê a outra? Ela até saiu correndo para cá Vamos virar caça a raposa agora Oxe Como assim? Mata minhas galinhas Mano Ela ficou presa lá dentro Elas além de matar minhas galinhas Ficou lá Com as pernas na boca Ali ó Ó o bendito aqui ó Morre Volta aqui Eu tenho que pedir desculpa Para o Cherry Mas Isso Não pode Acontecer mais Eu sinto muito gente Vocês devem gostar de raposa Mas elas mataram minhas galinhas Minhas galinhas Isso não é justo não Isso não pode Não pior que eu comecei o vídeo Eu não tinha visto que ele não tinha galinha Mas aqui Eu não tinha visto que ele só tinha a saposa Ah mas eu vou recuperar duas galinhas Eu não vou recuperar em vídeo Por causa que Aqui é a galinha 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 Pera aí Vídeo 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 Vai ser vídeo Vai 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 Por que eu tô me complicando à toa? Eu tenho ovos Não Não tem problema não Eu pego e faço galinha nascer de novo Tá bom Não tem problema E ali Será que eu consigo fugir? Vai galinha Vou deixar ela ser liberta Vou fazer o Tacar os ovos na parede Para a galinha nascer Mano Nossa Eu fiquei chateado agora de vez mesmo Como que acontece isso? Porque Se alguma raposa Eu vou matar minhas galinhas Não vai Eu vou matar tanto essas raposas Eu sabia que essas raposas pulavam Mas eu sabia que elas iam entrar lá no cercado Já aconteceu isso Nunca aconteceu isso E agora que aconteceu Por causa que eu pensei Hum Eu sei que as raposas caçam galinha Mas Eu não esperava Que como elas caçaram galinhas Elas iam matar minha galinha Assim Eu vou fazer um cercadinho Bem cercado agora para as galinhas Vou fazer tipo um galinheiro Um portãozinho Vem cá Deixa eu fazer cerca aqui E eu já volto Eu vou dormir E eu vou acordar E eu vou lá no galinheiro agora Eu peguei os ovos Acho que eu peguei os ovos, né Peguei os ovos Partiu agora fazer plantação de galinha Duas Certo, só foi duas Não tem problema Se alguma bendita raposa Vem machucar minhas galinhas Mano, eu vou ficar muito triste, velho Aqui ó Deixa eu cercar aqui Um cercadinho aqui Deixa aí nos comentários Como eu já tinha perguntado para vocês Como reproduzir os villages Agora eu estou pedindo de novo Para vocês deixarem no comentário Como que eu faço Para, deixa eu lembrar É Eita, esqueci que eu ia perguntar Desculpa Esqueci total Nossa vida Rafael Que burrice Beleza Agora a gente vai fazer o teto 48 Isso aqui é ótimo Agora nenhuma galinha minha morre mais É, a não ser se eu vou precisar, né De pena Para fazer flecha Mas não tem problema Ó como ficou agora Ó como ficou agora Fiz um cercadinho bonitinho Basgalinha agora Agora a gente vai lá Não pegar os ferros Fazer bloco de ferro Para proteger a vila Beleza Ferro que não falta agora Deixa eu ir fazer bloco já Que eu acho que é melhor organizar Tudo em bloco Do que Em Em barra Caso que bloco ocupa menos espaço Do que em barra Vamos fazer Quantos blocos vai dar 17 Eu acho que já dá para terminar Depois eu pego aqui Bora lá galera Eu acho que eu estou com as abóbras Aqui no meu inventário, né Sim Então partiu Vila Que hoje A vila vai ser mais segura Do que nunca Aí eu chego lá na vila E a vila está abandonada Sendo que todos os vilares morreram Se isso acontecesse Eu ia ficar Nossa, mano Eu ia ficar triste Eu ia ficar muito triste Bora Sai daqui Agora começar a fazer Se não me engano Era assim que fazia os Os nossos Iron Golems Pessoal Se esses Iron Golems Dá certo Essa vila vai ser a vila Mais segura do mundo Beleza Bora criar Tá Não era assim Ah Peraí Tois Oxi Peraí Fazer uma coisa Capitão Tá Ai ai Como que faz Ah deu Depois de um certo tempo Eu acho, né Parece que não foi Não tem problema Agora a defesa da vila Tá Colacável Vários Iron Golems Rodeando a vila Né Né Serzinho Partiu fazer o último Será que eles vão proteger a vila agora Eu acho que protege, né Era um Goiler Agora um Arui Nossa vida Falei tudo agora Falei em japonês agora Aê E agora galera Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Hoje foi uma aventura e tanto que eu vivi Espero muito que vocês tenham gostado mesmo Se inscreve no canal, ativa o sininho Compartilhe o vídeo com seus amigos para não perder nada, beleza? Até mais Falou E fui Tchau